Luz do Jovem Pan Assim, eu a meia para cada um dos pais. Lembra como é que você está assistindo? Mas não é? Lembra como é que você está assistindo? Tem que ver... Eu sei que você está assistindo, um pouco mais fácil de ir. O que você está assistindo agora? Eu sou um cara de vida. Você está assistindo se você quer fazer o seu cara. Você pode fazer uma coisa de trabalho, você também pode ser amigo o mesmo? Deve ser o Mitsuco. Mas por que você não quiser fazer um trabalho? É... Encheco, sim. Você falou sobre a sua empresa. Falei... Você disse assim? Mas... Que que foi? Será que é isso? Você também se está comendo com isso. Se você está comendo, você pode tirar o seu corpo. Então, eu vou falar comigo. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Então, você vai dizer isso não. Ele diz que não é o suficiente. Por favor, Mitzko, por que você fez isso? O que é 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 isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?